Começaram as oficinas de arte e cultura. Este semestre a CAQ recebe 400 novos alunos. Observe só essa pequena bailarina aí. Manuela, você gosta de fazer balé? Gosto. Por quê? Porque eu gosto muito. Muito bonitinha, não é? E olha, a Suela é uma das novas alunas do balé infantil da CAQ. E não só ela que está apaixonada pela dança, não. A Bruna também gosta muito. Ficou meio tímida na hora da entrevista, mas ela gosta sim. O que você acha das aulas aqui? Boas. A mãe da Bruna já percebeu que o balé pode trazer benefícios para a filha. Não só a formação pessoal da criança, mas também uma formação profissional que a coordenação de arte e cultura, então, ela consegue oferecer para o nosso mercado. Então, por isso eu trouxe a minha filha para fazer balé aqui. Outra super bailarina é a Fernanda. Ó, desde os seis anos ela dança e tem muitos motivos para gostar dessa atividade. É legal, a gente aprende muita coisa de dançar. A gente aprende a fazer movimentos. A mãe dela é outra que também já percebeu melhorias depois que a filha começou a dançar. Nossa, muito crescimento, tanto cultural, movimentos corporais, né? E ela já cresceu muito. Em pouco tempo que ela fez o balé aqui, eu estou apaixonada, estou encantada pelo balé. Essas são as histórias das novas famílias e dos novos alunos da CAC. Nessa semana as aulas do semestre estão começando e com expectativa boa. Nós estamos ansiosos, mas com bastante alegria de saber que os alunos que estão chegando estão motivados, estão desejosos de fazer um bom trabalho e mostrar o que for desenvolvendo e o que for aprendendo. E os alunos de todas as oficinas vão se preparar para a jornada da cidadania que acontece no final do semestre. Ou seja, tem muito trabalho por aí. Então com as aulas começaram 1º de março e aí eles vão trabalhar, desenvolver, se exercitar, construir e os melhores alunos nós vamos convidar para participar das apresentações na jornada da cidadania já em maio.